Ah, pitibudim, quer pular no papai, é? Ah, pitibudão, olha o grandão, olha o gigante, o gigante só ele quer ser grande, cara O bicho é desproporcional, maluco, olha E o Big Blue, zilha? E o, e o Pietro, pai? Olha o Big Blue, olha que bancro, pai, olha o urso Tá sujo de terra, o urso O urso tá sujo de terra, olha o Fred Olha isso, que coisa linda, papai, ai que lindo, pai Ai, que princesa de olhos verdes, e o urso? E a Mackenzie Foy Ah, Big Blue, esse é bonzinho demais, olha lá olhando os cachorros grandes Vamos então, vamos então 1, 2, 3, go, come on, boy Stay, sit, good boy, good girl Olha o cachorro grande, quer nem saber dos outros Ah, já não vai Olha, olha o, opa, a zabuzinha, pai, cresceu, ó, pata branca Aí, isso aqui é muito linda, isso aqui é muito bonzinho Isso aqui é muito bonzinho, isso aqui é muito lindão Olha que olho, meu Deus do céu Que desenho, né urso? Mel Gibson, ai Mel Gibson Que nome, pai, que nome Ai, que nome feio O cachorro é meu, foi o nome que eu quiser Vai cuidar da sua vida Deus deu a sua vida pra cada um, cuidou da sua Gosto é que nem, uh, pra cada um ter o seu Né, Fred? Se iam levar, colocar o nome, eles não levaram, coitado Você gigante, você tá alto, hein, cara Você tá alto, hein Lagnatio, eu moro aí, papai, você tá pra trás Niu Niu Olha que lindo, pai, olha Monstrão Oi Bagunça garantida Olha, é minha, caceta doido Ah, papai, eu pegar Papai pegou pro ar, boiça, que ança Uma, só olheira Uma Essa é monstrosa, cara Vamos desenhar a cabeça Você tá maluco Ah, ele não tem nada por fim, mano Retira o cachorro, vai cagar no mapa Sabe bosta nenhuma Tá me enredindo, eu falei não Photoshop Fazer um Photoshop aí A pessoa vai ver o cachorro, pessoalmente É uma decepção Olha aqui, quer um coco Só ficou as caminhas Só uma bagunça garantida Cadê o gigante, pai? Cadê o gigante, pai? Tchau, então, com Deus